Olá pessoal, agora estou na parte de cima e esta é que vai ser a introdução do vídeo. Estou aqui sentadinha, espera das horas para entrar para dentro. Vou começar as aulas às duas da tarde até às quatro, são duas horas. Ah, mas é muito bom, é muito gratificante a gente andarmos a estudar. É sempre muito gratificante para todos nós, não é pessoal? Bom, aqui estão os nossos cafezinhos, a Daniela, a minha nora. E eu vou comer um bocadinho desta tarte de maçã. Tarte au pomme, en français, en éclair au chocolat e café au lit. Ah, o leite é este pessoal, vem assim dentro destes pacotinhos, ó. Vem assim dentro destes pacotinhos. E o resto daqui, e aqui, ali é o bar. E lá para baixo, a gente como fomos lá jantar, vamos lá almoçar da outra vez, eu e a Daniela, gostaste de lá comer? Sim. Foi muito bom. A comida lá é muito boa, estava cheio, cheio, cheio. E foi em torno de quanto? Trinta e quatro. Trinta e quatro euros, eu paguei trinta e quatro euros lá. Trinta e quatro euros. Dá quarenta, oitenta, quase cento e trinta reais. Mas é assim, a gente não pode estar a fazer conversão do dinheiro, porque aqui é em euros, aí no Brasil é em reais, não é? Os salários aqui é dois mil e tal euros. Até a Daniela, uma menina de 23 anos, ganha dois mil e tal euros já. O que é muito bom. Luxemburgo é o país com o maior salário da Europa. Da Europa. Pessoal, como é, eu gostava que todos pudessem aqui entrar, não é? Para vocês fazerem aqui a vossa vidinha, porque afinal de contas é assim, é como nós portugueses. Eu não, porque eu sempre fui tradutora, não é? Mas, de qualquer das maneiras, uma pessoa, por exemplo, que trabalha em restaurante, em limpezas, nesses trabalhos assim mais difíceis, é muito complicado, é muito complicado a pessoa andar ali o mês inteiro a trabalhar para ganhar uns míseros euros em Portugal, por exemplo, em Portugal são à volta de 500 euros, 500 euros, sei lá, dá aí dois mil e 500 reais no Brasil, mas mesmo assim a vida em Portugal também é muito cara. O nível de vida aqui não é muito cara, a não ser as rendas de casa, ou comprar uma casa, não é? Que se tem que pagar ao banco, aí sim, é um carinho puxado. Mas dois ordenados, por exemplo, eu e o meu marido dois ordenados em casa, que entram em torno de 5 mil euros, não é? Os dois, e às vezes o meu marido trabalha aos domingos, porque ele é contabilista e trabalha aos domingos, ganha mais. A Daniela, por exemplo, se trabalha ao sábado e ao domingo também ganha mais, porque eles pagam assim. Ela já comprou a prenda ou não? Já. Traz-a? Sim. Não, não, só a quarta-feira. A quarta-feira é que nós trazemos a prenda. Tu as tu vejas ainda duas vezes, não é? É, e tu? Eu duas. Ou três. É as últimas três vezes. Quais são os bons? Quais são os bons? Ué! Quais são os bons? Quais são os bons? Eu tenho um lugar com você. E aí Eita agora, saímos agora das rochas, agora vamos para casa, tchau, beijinhos.